Oi, oi, ha, 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 oi, ha, ha, ha Toma de não, toma de não, toma de não Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Que puta rara, puta mexicana Que puta rara, puta mexicana Arrei, respeita, é o DJ Vitor Moraes, caralho Jeta Paris Tchau, tchau No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto rodar silicone na raba, no clima do México, mexe com linda grita Guida alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Eu tô com a Vanessa, correnta, solteira, as ponta rara que rala joelho pra me chamar O pico na caixa, até o galamota por cima sem calcinha, cê tá na pica de mini saia Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Esse é o DJ Arrana, lá em brabo, da tropa, 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 moleque ruim Eu sou de favela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sul, mas o barrago é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto Jeta Barry DJ Vitor Moraes Facebook definitely Minha casa não é na sul, maswith de favela Cê deu pra tranquiliza a gente E vamos sem se apegar Se tá aqui, morre aqui Cê sabe, são pente Tem de ano firme A cocota das clientes Tem de ano firme A cocota das clientes Tem de ano firme A cocota das clientes E vamos sem se apegar Pra quem morre aqui Cê sabe, são pente Tem de ano firme A cocota das clientes É só um lance Sem romance Um papilhar É só um lance Sem romance um papilhar É só um lance Sem romance um pala em distância É só um lance Sem romance um papilhar É só um lance Sem romance um papilhar Tira a chota da reta Puta da puta Caralho É muita putaria, porque o pai já tá bolado Então para, analisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tela em baixo Vai descendo com o bundão, tela em baixo Vai descendo com o bundão, tela em baixo Onde você tá, menina, zero que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim, nunca mais achei Boquete assim, nunca mais achei Na 17, não te encontrei Pego do perco Te encontrei Boquete assim, nunca mais achei Boquete assim, nunca mais achei Na 17, não te encontrei Pego do perco Mais de 8 horas da manhã Tô chegando em quase essas horas Oi Yuri, onde cê tava? Tô portanto esperando lá fora Tô na mentira, tava na vacuna e vi na história Tô muito louco de retorno Apenas pergadas, cê não soube no rosto Nem quem conhecemos da pistola Nem quem conhecemos da pistola Nem quem conhecemos da pistola Apenas pergadas, cê não soube no rosto Nem quem conhecemos da pistola Tira a matura, nem me vem com miranha Ninguém vive da Z.O Tira a xota da reta Chegou sexta-feira, é dia de torrar malote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada com as mulheres Depois da fuga nos botam Tô suave com a vida Tô afim de xoxota Hoje a casa amiga Que só quer dar uma sentada Amizade continua Obrigado pelo sexo Nossos barra pela rua Aqui nós é o Instituto Tudo sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão em BH que chove Amantes da foda que faz sururu Amantes da foda que faz sururu Amantes da foda que faz sururu João Dainestan que hoje te machuca É que nós é prostituto, que hoje te se agonha O que nós mais gosta é muito sexo e magonha Previsão e BH que chove, puta Amantes da foda que faz surro Aqui na favela as que não fode, chupa João Dainestan que hoje te machuca É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e magonha Previsão e BH que chove, puta Amantes da foda que faz surro Aqui na favela as que não fode, chupa João Dainestan que hoje te machuca Rodrigo do CN que hoje te machuca É, mas de onde é que surgiu esse putífero? De onde é que vem o putífero? Carnívoro, se alimenta do que carne? Que um putífero! Confeita é o de Jay Vitor Moraes, caralho Jeta Paris! E come as putas de graça! Fundo que é nu, tá nem aí pra nada Tá chegando o puteiro E come as putas de graça Fundo que é nu, tá nem aí pra nada Tá chegando o puteiro E come as putas de graça Come as putas de graça Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Fundo que é nu, tá nem aí pra nada Tá chegando o puteiro E come as putas de graça Já deu meia noite menina Mais uma virada de ano Já deu meia noite menina DJ Vitor Moraes Jeta Paro Transindo, eu continuo Transindo, eu continuo Enquanto o geral pula a onda Eu tô de caco Enquanto o geral pula a onda Eu tô de caco Enquanto o geral pula a onda Eu tô de caco Eu continuo Fudendo, eu continuo Transindo, eu continuo Fudendo, eu continuo Transindo, eu continuo Fudendo, eu continuo Transindo, eu continuo Enquanto o geral pula a onda Eu tô de caco Enquanto o geral pula a onda Eu tô de caco E come as putas de graça Já deu meia noite menina, mais uma virada de ano Já deu meia noite menina, mais uma virada de ano Eu continuo, fudendo eu continuo Transindo eu continuo, fudendo eu continuo Eu continuo, fudendo eu continuo Enquanto o geral pula onda Eu continuo, fudendo eu continuo Enquanto o geral pula onda Eu continuo, fudendo eu continuo Eu continuo, fudendo eu continuo Eu continuo, fudendo eu continuo É só botada Eu continuo, fudendo eu continuo Jeta Barry E JV Eu continuo, fudendo eu continuo Vem a loura, a morena, a branquinha e a pretinha Eu continuo, fudendo eu continuo Eu continuo, fudendo eu continuo Eu continuo, fudendo eu continuo Vai Vai Essa aqui o Mike Green Face Vai pra todas as novinhas Senta nimi xerequinha Caralho, fica nimi xerequinha Vem a loura, a morena, a branquinha e a pretinha Vem a loura, a morena, a branquinha e a pretinha Vem a loura, 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 a loura O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se diverte Isso, nós é bandido, senhor É pra ser sempre, senhor Respeita, é o DJ Vitor Moraes, caralho Nós vende droga, nós rouba Nós não gosta de anato O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se diverte O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se diverte Balança, balança, bloco E balança, balança, bloco 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 O DJ Vitor Moraes, caralho É o cara sem limite É o cara sem limite É o cara sem limite O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se diverte O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco, já abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se diverte Balança, balança, bloco 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 O DJ Vitor Moraes é o cara sem limite 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Jetta Parry 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 Jetta Parry